Aê, tá pedindo os Mandela na favela TH deu salve, MC Rafa tá na voz, tá em casa hein Barulhando todas as favelas Mais um malé, mais um malé, mais um malé Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi É baile na 17, é baile na Nitro Point Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi É baile na 17, é baile na Nitro Point Aê! Vai, 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 maldita Tentando na pica, sarrando na pica Vai, maldita Sarrando na pica Sarrando na pica Vai, maldita Vai, maldita Vai, 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 maldita Avança, avança Avança Vai, maldita Loucona de bala Prendendo a buceta na onda do lança Vai, maldita Lăcona de bala Prendendo a buceta na onda do lança Vai maldita, não cola de bola pra dentro, você tá na onda do lança Vai maldita, tentando na pica, sarrando na pica Vai maldita Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi, é baile na 17, é baile na Nitro Point Vai maldita, tentando na pica, sarrando na pica Sarrando na pica, sarrando na pica Vai maldita Sarrando na pica, sarrando na pica Sarrando na pica, vai maldita Vai maldita Avança, 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 avança Vai maldita, loucona de bala prendendo a buceta na onda do lança Vai maldita, loucona de bala prendendo a buceta na onda do lança Vai maldita, tentando na pica, sarrando na pica Sarrando na pica, sarrando na pica Vai maldita Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desjeitão